Olá, boa noite. O aumento de casos de Covid na capital fez a Prefeitura ampliar os pontos de testagem para a doença. Hoje entrou em funcionamento uma tenda na Restinga. O novo ponto fica na clínica da família Álvaro de Fine. Pessoas com dois ou mais sintomas de Covid-19, como febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular, podem buscar atendimento para realizar o teste. Também é possível fazer o teste pessoas assintomáticas, mas que tiveram contato com um paciente que testou positivo para Covid-19 ou sem esquema vacinal completo. Antes de fazer o teste, é feita uma avaliação clínica da pessoa. Conforme a Secretaria de Saúde da capital, com a testagem é possível identificar e isolar o mais cedo possível os pacientes e evitar o avanço da doença. É possível fazer testagem em mais de 130 unidades de saúde, no campo central da URGS, nas tendas dos bairros Tristez e Restinga, além da unidade móvel. E chegou a vez de crianças com 5 anos receberem a vacina contra a Covid aqui na capital. A partir de amanhã, crianças de 5 anos e de 5 a 11 anos imunodeprimidas poderão receber a dose pediátrica da Pfizer. A aplicação do imunizante estará disponível em 8 das 16 unidades de saúde com vacinação infantil. Já a Coronavac, ministrada em crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunodeprimidas, está disponível em todas as 16 unidades. Para conferir o endereço das unidades de saúde, é só acessar o site da Secretaria Municipal de Saúde em prefeitura.poa.br.sms. O Rio Grande do Sul segue pela segunda semana consecutiva com alerta para as 21 regiões Covid, conforme o gabinete de crise. O Estado apresenta o nível mais elevado de contaminação desde o início da pandemia. Isso significa que há o risco de contágio generalizado em todas as áreas. Agora, nós vamos atualizar os números da pandemia com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 1 milhão e 885 mil casos confirmados de Covid no Estado, sendo que 37 mil e 41 pessoas morreram por causa da doença. 41 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados mais 35 mil 748 novos casos. Passa de 144 mil o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e aproximadamente 1 milhão 703 mil já se recuperaram. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 63%. Em função da pandemia, boa parte das pessoas passou a utilizar ainda mais o ambiente virtual para fazer transações comerciais e bancárias. Só que com o aumento do uso, cresce também o número de fraudes. Para a gente saber como se proteger dessa ação, a gente vai falar com o delegado de polícia e professor de inteligência policial, o Emerson Wendt, que é especialista em investigação de crimes cibernéticos e segurança da informação. Delegado, então, queria começar lhe perguntando, tem tipos de sites, de aplicativos que tenham tido mais casos aí, que tenham propiciado mais casos de fraude atualmente? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Fernanda, sendo bem objetivo, hoje nós temos os principais fraudes relacionados a três principais vetores. ou é Instagram e juntamente o Pix, então, aí temos dois aplicativos bastante utilizados, duas ferramentas utilizadas, ou é o WhatsApp, ou seja, em regra, esses três tipos de serviços da internet estão vinculados e são utilizados não só para tornar as pessoas vulneráveis, mas também para obter vantagem indevida por parte dos golpistas. Não necessariamente eles são hackers, mas utilizam as ferramentas justamente para obter essa vantagem indevida. E pensando, né, em quando a gente está ali, né, muitas vezes fazendo as coisas com pressa, o que a gente pode observar para não cair nesses golpes, nessas fraudes? Hoje, tanto o WhatsApp quanto o Instagram, eles precisam não só de uma boa senha, mas também do chamado duplo fator de autenticação. O que a gente recomenda atualmente é que esse duplo fator de autenticação, que seria uma espécie de contra-senha, ele não fique vinculado nem ao WhatsApp, nem ao SMS do aparelho, porque é uma vulnerabilidade. Então, que se instale no dispositivo móvel, no celular, um dispositivo de autenticação, um aplicativo ou Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, mas que possa, quando você acessar de qualquer local, pedir essa contra-senha desse aplicativo de autenticação. É uma forma segura. Muitos criminosos estão, inclusive, clonando o número do telefone celular. Isso facilita a tomada de contas, a clonagem do WhatsApp, a clonagem do Instagram e a utilização dessas contas para a aplicação de golpes. Levando em consideração também, né, delegado, que muitas vezes a gente tem ali no celular, né, e nesses aplicativos muitas informações pessoais, né, tem que cuidar bastante essa questão da senha, e o senhor acredita que é central, né, que outras dicas o senhor pode dar também? Hoje, o celular é mais do que um computador, então, ter as configurações adequadas, não só para acessar o celular, mas os aplicativos em si, são dados extremamente fundamentais, né, ou seja, ninguém pode publicar muitas informações porque elas são utilizadas. Então, o criminoso que, mesmo que crie, por exemplo, um perfil no WhatsApp usando uma foto sua, ele vai ver a sua rotina através das redes sociais, então vai contatar um parente, vai contatar um amigo, e pedir aquele depósito urgente porque não está conseguindo acessar a sua conta, ele vai usar essas informações que nós, geralmente, publicamos nas redes sociais contra nós mesmos. Então, é importante a gente restringir os nossos dados na internet, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos. Então, configuração de privacidade e configuração de segurança, é importante cada um dos nossos telespectadores fazer essa revisão imediatamente no seu celular. E, antes da gente finalizar, delegado, eu queria pedir também que o senhor nos conte por que é importante fazer a denúncia, mesmo às vezes a pessoa quase cai no golpe, mas não cai efetivamente, ou o golpe é pequeno, por que é importante fazer a denúncia, né, não deixar de fazer essa denúncia? A denúncia é importante até para que isso vá à polícia, e a polícia tem acesso a todas as informações, e tem um banco de dados para poder cruzar informações. Um PIX, utilizado pelo fraudador, feito aqui no Rio Grande do Sul, ele pode ser o mesmo código PIX usado no Nordeste, qualquer outro lugar. E, cruzando essas informações, a polícia tem condições de gerar, né, justamente uma vinculação desse grupo organizado, dessa quadrilha organizada. Então, não só registrar, mas comunicar ao banco, né, o banco tem aquela medida de devolução, medida cautelar de devolução, que é uma regulamentação do Banco Central, e para justamente tentar recuperar esse valor. Então, registre a ocorrência e contato com o banco para buscar recuperar o valor imediatamente. Muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos. Delegado Emerson Wendt, que também é secretário de Segurança Pública de Canoas. Muito obrigada pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado pela oportunidade. E 19 escorpiões amarelos foram capturados em uma ação sanitária realizada pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre, nesta semana, no centro da capital. A ação ocorreu na região da Praça Dom Feliciano e na parte alta da Rua dos Andradas. Além da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, o DEMAI também participou da busca. Os escorpiões foram encaminhados para o Centro de Informações Toxicológicas. Além do Centro Histórico, o bairro Menino Deus também registrou a presença do animal na cidade. A Prefeitura de Porto Alegre assumiu hoje a gestão da Farmácia de Medicamentos Especiais da capital, que pertencia ao Estado. Com isso, o Rio Grande do Sul passa a ser a única unidade da federação com descentralização total desse serviço. Até setembro, o governo gaúcho vai manter o espaço funcionando com os servidores, além de repassar R$ 970 mil para a mudança de sede. A partir de outubro, a administração será 100% municipal. Conforme a Secretaria da Saúde do Estado, a medida facilita a entrega de remédios à população. Começa amanhã o projeto Praia Acessível para Todos. Mergulhe nessa ideia na Praia do Lami, na zona sul da capital. A iniciativa vai disponibilizar cadeiras anfíbias para tomar banho na Praia do Lami. A ideia é fazer com que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos com dificuldade de locomoção consigam entrar na água com mais segurança. A atividade vai ocorrer amanhã e no sábado, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A iniciativa é das Secretarias de Desenvolvimento Social e Esporte e Lazer da capital, da ONG Caminhadores e do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. As agências lotéricas voltaram a receber pagamentos das contas de água e esgoto da Corsã. O serviço está disponível desde terça-feira. Segundo a companhia, os demais canais para pagamento também permanecem disponíveis. As faturas podem ser pagas com cartão de crédito ou débito. Os bancos e correspondentes credenciados podem ser encontrados no site da Corsã. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e uma entrevista com o diretor do IECINE, o Zé Cabrito, sobre o edital FAC Filma RS. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 40 minutos e faz 31 graus de temperatura. Estamos de volta com as informações do tempo. A semana deve terminar com chuva em diversas regiões, incluindo partes do Estado que estão enfrentando a estiagem. Aqui na capital, a Defesa Civil alerta para o risco de temporais, a partir de hoje, com possibilidade de queda de granizo e descargas elétricas. Em caso de emergência, é recomendável que a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo 199. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência e a Defesa Civil estão em alerta. Vamos ver agora como é que fica o tempo. Na sexta-feira, o tempo fica instável no território gaúcho. Um sistema de baixa pressão provoca chuvas isoladas em todas as áreas, com os maiores volumes ocorrendo nas missões e no norte do Estado. E por causa dessas precipitações, as temperaturas altas voltam a recuar. As máximas ficam em torno dos 33 graus no oeste, centro e região metropolitana. Porto Alegre terá um dia chuvoso a partir da tarde, com temperatura ficando entre 24 e 32 graus. Em Erechim, no norte do Estado, a variação vai de 20 a 26 graus. E na campanha em Dom Pedrito, a mínima será de 23 e a máxima alcança os 31. E até o dia 1º de maio, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul abre suas portas para a mostra Coleção Sartori. A arte contemporânea habita Antônio Prado. Com curadoria de Paulo Herkenhoff, um dos mais importantes curadores brasileiros, a exibição está em todo o primeiro andar do Margues, pinacotecas, salas negras, sala Aldo Locatelli e no Foyer. Um fragmento da coleção particular consolidada como uma das maiores de artes visuais contemporâneas de todo o sul do país. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a coleção é fruto do empreendimento pessoal do empresário e colecionador Paulo Sartori. Apreciador de arte, em 2013 adquiriu com a esposa suas primeiras obras para a decoração de sua casa nova, o que lhe descortinou um novo mundo com relação com o seu passado. Poder estar adquirindo essas obras, na época, assim, sem noção nenhuma de que poderia vir a se tornar o que se tornou hoje a nossa coleção, né? Eu tenho para mim que foi como se um flashback, assim, que me jogou lá de volta há 20 anos atrás, lá na minha adolescência. São apresentadas mais de 250 obras de mais de 100 artistas, cobrindo um arco histórico de 1913 a 2021. Esse conjunto é exibido segundo núcleos temáticos concebidos pela curadoria para a organização da mostra, que no futuro vai ter catálogo e apresentação virtual. E a partir de um determinado momento, eu fiquei meio que aficionado pelo tema. Então, eu vinha para casa, em vez de estar assistindo um jornal, eu estava no computador pesquisando o que estava acontecendo no mercado de arte, né? No centro do país. Como é que é para te dar acesso também ao público, né? A essa coleção privada? Isso é uma coisa que até eu coloco no meu texto, lá que está na abertura da exposição, né? Antes mesmo da gente ter noção que a nossa coleção estava se tornando uma coleção, que nós estávamos virando colecionadores, uma das coisas que sempre me motivou foi justamente essa questão do possibilitar que outras pessoas vissem o que a gente estava vendo. A arte contemporânea, eu digo assim, aquela arte mais conceitual até, né? A arte que trata de temas sociais, temas políticos, de questões étnicas, enfim, ela é algo que eu percebi que me atraía muito mais do que a, digamos, a arte pela arte, aquela arte do belo, o quadro bonito para combinar com o sofá, né? Então, a partir daí eu comecei a fazer aquisições e todas elas foram sendo assim, ó, eu acho que intuitivamente as coisas tinham relação. A coleção Sartori tem um olhar sobre artistas do Rio Grande do Sul do pós-guerra, obras que debatem as preocupações dos tempos atuais, que se utilizam de materiais anticonvencionais, que defendem eixos de problemática diversos para cada artista. A Secretaria de Cultura do Estado lançou um edital que vai destinar 12 milhões de reais para o audiovisual. A seleção integra o programa Avançar RS e fica com inscrições abertas até 31 de março. A gente vai saber mais detalhes sobre o edital FAC Filma RS com o diretor do Instituto Estadual de Cinema, o Zeca Brito. Zeca, que projetos vão poder ser inscritos nesse edital? Bem-vindo aqui ao Redação. Obrigado pelo espaço. É uma alegria muito grande para a gente estar divulgando esse edital que foi anunciado no ano passado dentro de um conjunto de ações nas diversas linguagens artísticas e que mês a mês a CEDAC entregou esses editais e agora, no final de janeiro, nós lançamos o Filma RS, que é um edital para a produção, para o fomento de longas metragens, curtas metragens, desenvolvimento de obras seriadas e jogos eletrônicos. Então, é um edital bastante amplo que traz tanto linhas de baixo orçamento para curta-metragem no valor de R$ 50 mil, linhas de curta-metragem no valor de R$ 100 mil. Ao todo, são 40 curtas que o Estado vai estar fomentando com esse prêmio, 8 longas metragens, sendo que 4 de R$ 1,2 milhão e 4 de R$ 500 mil, mais 4 longas em finalização, projetos de desenvolvimento de obras seriadas, projetos de desenvolvimento de obras seriadas de jogos eletrônicos e projetos de finalização de jogos eletrônicos. Então, trazendo a cadeia do games, da inovação, para dentro do cenário das possibilidades do audiovisual e ampliando cada vez mais os caminhos de desenvolvimento que o setor apresenta. E é muito bacana, né, Zeca? Porque dá conta de todos esses aspectos, essas janelas que o nosso audiovisual, que é tão forte, ele vai abrindo, né, inclusive dos jogos. Então, todo esse setor aí também se movimenta com esse edital, né? É, Fernanda, de alguma maneira é o nosso imaginário, são as nossas histórias, são as nossas paisagens, tanto nos jogos eletrônicos, quanto nas obras de ficção, quanto nos documentários que vão ser fomentados, né, pelo sistema ProCultura, que tem feito há tantos anos esse trabalho, né, anual de lançar editais, mas que nesse período da pandemia, o audiovisual tradicional se viu, de alguma maneira, prejudicado, porque não era possível as aglomerações, os sets de filmagem. Então, durante um período grande, esses editais maiores não aconteceram. Porém, durante todo esse tempo, as câmeras e os microfones, ou seja, a linguagem audiovisual, foi muito importante para que as outras manifestações artísticas pudessem existir. Então, é muito legal poder chegar agora, em 2022, e a gente vê um edital grande, um edital de 12 milhões, nunca aconteceu no Estado. O último edital foi em 2019, era um edital que o Estado tinha uma participação de 1,5 milhão, e 6 milhões vinha do Fundo Setorial do Audiovisual, ou seja, um edital de 7 milhões. E, durante esse período, de lá para cá, houve um contingenciamento de recursos muito grande da parte do governo federal. Então, há uma carência pelo desenvolvimento, pelo fomento da produção audiovisual aqui nesse território. Então, a gente fica muito feliz que o Estado tenha conseguido ter uma situação financeira estável para poder colocar na rua um edital dessas proporções, que, sem dúvida, vai reanimar, vai reacender a chama da produção, fomentando toda essa produção simbólica, esses filmes, esses curtas, esses longas, esses jogos, esses games, que vão ser entregues para o povo gaúcho, para a sociedade como um todo. Que máximo, né, Zeca? Para a gente se ver nessas produções, né? E tem uma reserva de vagas para o interior e também ações afirmativas, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O edital inova nesse aspecto, Fernanda. Ele olha para o território com muita generosidade e acho que com um respeito muito grande pelo povo gaúcho, pela diversidade do povo gaúcho. Então, ele tem critérios de pontuações, de pontuação para as questões afirmativas, né? Para filmes que protagonizem nas equipes, né? Diretoras, roteiristas, diretores, diretoras, roteiristas, produtores, produtoras, homens e mulheres negros e negras, indígenas, quilombolas, mulheres, tem pontuação para pessoas com deficiência. Então, ele traz uma série de novidades, assim, na sua distribuição de pontuação, de premiação e uma garantia de 50% mínima para os territórios do interior do Estado, para os outros 496 municípios que têm o Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre. Então, ele respeita que a cadeia produtiva esteja concentrada em Porto Alegre, mas, no mínimo, 50% desses recursos vão ser distribuídos pelo território gaúcho, que vai possibilitar uma diversidade muito grande, uma produção que nunca se viu até então. E vamos reforçar, então, Zeca, as inscrições ficam disponíveis até 31 de março. No site da Secretaria da Cultura tem também mais detalhes, né? Toda aquela questão do detalhe do edital. Exatamente. Ali no site da SEDAC, que vocês estão vendo aqui na tela, a gente tem as informações completas. Existem outros editais que estão abertos também, nesse momento. Então, vale a pena que os produtores culturais aí, que estão atuantes, acompanhem esses editais. E esse edital, ele é um edital de retomada da produção. Então, ele foi muito aguardado, ele é muito desejado, e a gente espera que a participação dos realizadores gaúchos seja presente, efetiva, para que a gente possa ter uma produção a partir de 2023, aí, figurando nos grandes festivais, no mercado, em produtos que possam ser comercializáveis, que possam servir de exportação também dos nossos conteúdos para outros territórios. Projeto, a gente sabe que tem um monte, né, Zeca? Então, o pessoal que aproveite aí, então, até 31 de março, né? Muito obrigada pela entrevista, diretor do IECINE, o Zeca Brito, e sucesso aí nas inscrições. Muito obrigado. Agradeço a TVS, a TV pública, que siga forte, levando cultura, conhecimento, senso crítico para toda a população. Obrigado. Obrigada. E agora a gente fala de artes cênicas. Na programação do Porto Verão Alegre, o Zé Adão Barbosa dirige o Anderson Leal no monólogo Lene 1966, como falar baixaria e influenciar pessoas. A peça fica em cartaz hoje e amanhã, às 8 da noite, no Teatro de Arena. Também hoje e amanhã, mas às 8 e meia da noite, tem as malcriadas senhoras na sala Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. Olha, vejam só, não é que a madame Curió, até que enfim, está na minha frente. O espetáculo As Malcriadas Senhoras coloca em cena duas anciãs que se encontram num café da cidade de Brasília, depois de muitos anos, para um acerto de contas de uma relação amorosa mal resolvida. Com trilha ao vivo, a comédia traz como pano de fundo parte da história política brasileira para narrar uma fábula que teria tudo para ser trágica, mas que se transforma numa grande comédia. Tira esse óculos, Marivone, tira esse óculos que eu quero olhar bem para a tua cara. Olha, pode olhar. Em pouco mais de uma hora, a peça mostra uma suposta rivalidade entre as duas, que teve início quando ainda eram bem jovens. Na época, o que parecia ser uma paixão pelo mesmo homem, na verdade, não passava de uma articulação por parte de uma delas, para evitar que a prima se casasse com um homem que estava a serviço de um forte esquema de perseguição ao socialismo. As malcriadas senhoras. E logo mais, às oito da noite, Luciano Leães Trio se apresenta na Casa de Espetáculos, aqui na capital. O show integra a programação do Porto Verão Alegre. O trio vai levar ao palco o repertório autoral composto por músicas do seu primeiro disco, The Power of Love. Os ingressos estão disponíveis no site portoverãoalegre.com.br. Até amanhã. Tchau, 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 tchau. E aí Música 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 Música